Ontem, e aí só dando de novo a satisfação, ontem eu não consegui fazer a live porque a internet caiu mesmo, tá? A internet caiu, caiu, tipo, eu iniciei a live e depois deu pau aqui, acabou a internet. Não tinha 4G, eu só tinha 3G e foi terrível. E eu só consegui acessar 3G da sala, foi um caos, tá? Foi muito bizarro. E eu aproveitei ontem pra assistir a live dos Cilindrados, que eu mando meu beijo ao canal Cilindrados, né? No qual também faz parte o meu querido amigo Carlos Gonzalez. E ontem foi um bate-papo sobre a Royal Winfield e o convidado foi o Guilherme, o querido Guilherme do canal Guilherme Motorelax. Foi uma live muito bem dirigida, né? Os meninos, eles são bem... eles pautam a live, né? A live é bem amarradinha, eles fazem uma sequência, né? Eu fiquei meio assim, poxa, eu fiquei um pouco ansioso, eu não sou um cara ansioso, mas eu vou usar a palavra ansioso, a chegar ao ponto dos problemas da Royal. Mas ao fim da live eu entendi que a proposta deles não era essa. Não era levantar problemas da Royal, era em si falar, trazer alguém que conhece a marca, falar da história da marca no Brasil. E essa era a proposta da live. Então eu os convido a assistir essa live de ontem no canal Cilindrados, tá? É muito legal. Eles são caras muito sérios, então eles fazem um debate muito sério mesmo. Sobre qualquer tema. Mas ontem o Guilherme foi lá, o Guilherme é um querido, é um cara muito sensato, eu acompanhei e eu sou bem analítico, né? Eu fico observando, o Guilherme, ele tem uma resposta muito coerente pra tudo, né? Tudo que foi perguntado pra ele, até as coisas que são mais de paixões, né? De pessoas que gostam da marca, ele mesmo falou isso. Ele mesmo assumiu a paixão, que a marca é movida por paixões, né? Os proprietários. E ele foi sempre muito sensato respondendo as perguntas e de forma coerente, né? Foi a live dos fanboys, né? Dos fanbobões lá no chat, tinha um monte de fanbobão. Tinham pessoas que gostam da marca, entusiasta. E tinham alguns fanbobões também loucos lá. Loucos pra dar informação e pra querer mostrar que sabe mais do que o outro. E pessoas que gostam da marca, debatendo, contestando algumas informações. Ou algumas opiniões dadas até mesmo pelos cilindrados, né? Pelos participantes do debate. Mas foi uma live muito gostosa de assistir. Então ontem, como eu fiquei de castigo aqui, sem poder fazer o meu trabalho, Eu aproveitei pra assistir um conteúdo de primeira, que é a live dos cilindrados, né? E eu assisti com muito gosto. Eu achei só que a live foi curtinha, né? Duas horas. Podia, caramba, dar pra estender. Mas eles amarraram tudo, né? Fizeram, deixaram o Guilherme falar bastante da história. Ele explicou tudo. O Guilherme é um cara muito sério. Ele não é um charlatão. Ele não é um cara pilantra, sabe? Ele é um cara muito sério mesmo. E é um apaixonado assumido. Mas é um cara, acima de tudo, sério. E eu gosto muito do Guilherme. E eles levaram a live do jeito que eles queriam. E eu fiquei satisfeito. Eu acho que só não ficou claro no início qual era o direcionamento da live. Mas talvez eu tenha chegado depois e não tenha visto. Se era esse o direcionamento. Mas ao fim eles explicaram. Olha, a ideia não é trazer só problemas. Não é ficar debatendo os problemas. Mas sim, a gente convidou o Guilherme pra poder explicar a história da Royal aqui no Brasil. E aí no final eles colocaram os pontos. As deficiências, as questões. E olha, primoroso, tá? Primoroso. Então assistam primeiro com a mente aberta. Entendendo que a proposta dessa live era trazer à luz a história aos olhos de uma pessoa que gosta da marca. É um apaixonado da marca. Não é um cínico. Não é um cretino. Que é o Guilherme. Ele não é isso, tá gente? Não é um cínico. Não é um cretino. Não é pilantra. É um cara muito querido pela comunidade. E eu, que não sou fã bobão. Que não faço da comunidade dos fã bobões. O Guilherme é bem quisto. Tanto porque não é fã bobão. Que eu me incluo. Quanto os próprios fã bobões. Então foi muito legal. Foi muito gostosa a live. Convido-os a assistir de coração aberto. E não só essas outras também. E eu vejo que os cilindrados, eles têm uma visão muito... Eu acho legal. Eles não foram muito incisivos. Eu sei que eles têm um posicionamento muito incisivo quanto a Royal. O Carlos tem. O Ludo contra este texto tem. Eu percebi isso. Mas eles... Não era o objetivo deles. Eu espero que eles façam mais debates sobre a Royal. Porque é legal. É uma marca que tem... É... Arrebatado... Apaixonados. E é uma marca que tem levantado esse ponto, né? De paixões e de críticas e de... Eu não digo de hater. Não é hater. São críticos que não entendem. Tem gente que não entende nada. Não quer entender e critica. É hater. Vamos botar hater. Tem os apaixonados. Os entusiastas. Eu vou colocar apaixonados e entusiastas. Como o próprio Guilherme. Eu tenho amigos também que são apaixonados e entusiastas. Tenho novos amigos. Inclusive dos Royal Riders de Campinas. Que eu gosto muito dessa turma. E existem os fanáticos. Os loucos, insanos. Que eles entendem tudo. Quem não entende. E quem critica, não presta, não entende. Inclusive tinha gente lá no próprio chat dizendo que... Quem não tem Royal, não tem moral pra falar da Royal. É esse nível aí de gente que é fã bobão. Tosqueira. Acha que só quem é dono pode falar mal da marca. E pode fazer crítica da marca. É o típico idiota. É que é o que mais tem em todos os... Infelizmente, tá? O pessoal da Royal é o que mais tem nos grupos de Facebook. Nos grupos de WhatsApp. São os idiotas. E a Royal... Eu vou terminar essa minha abordagem da Royal, tá? A Royal... Porque... Aí vem a pergunta. Por que que a Royal arrebata tantas paixões, né? Porque é uma marca que é acessível. Antes você tinha a Harley, né? Das clássicas. A Royal vem e pega algumas pessoas que nunca acessariam uma Harley na vida. Ou até mesmo por elas acharem que a Harley é inalcançável. E eu não estou fazendo uma crítica cínica, porque eu sou um cara cínico às vezes. Ou quase sempre assumidamente cínico. Porque cínico e irônico, sarcástico, ácido. Mas eu não estou sendo cínico, nem irônico, nem sarcástico. Eu tô falando sério mesmo. E a Harley, ela no início, ela arrebatava essas paixões. Mas paixões de quem tinha dinheiro. Os caras que compravam a moto, não porque eles gostavam da moto em si. Mas pra poder, sei lá, participar de um grupo. Ou, enfim. Mas... E também gerou essas questões. Mas num grupo muito nichado de pessoas que tinham condições financeiras. empresas que têm condição financeira acima da média no Brasil. A Royal vem pro Brasil pra dar o sentido de pertencimento a um grupo. Que não pode alcançar uma Harley. E que é muito bem acolhido pela própria marca da Royal. Que tem toda essa ambientação antiga, clássica, clássico moderno. E ambientação de grupo. De riders. De motociclistas. Mesmo que não seja motociclista chutador de lata. Que sejam aqueles malvadões. Que a Harley tem mais essa cara. Você vê que a Harley tem poucos... Tem mais tiozinho, né? Aqueles tiozinhos que compram aquelas motos. Parecendo uma penteadeira de Uta. Vai ali no Cerro Azul tomar café. E volta e pronto. Se acha um motociclista chutador de lata. Mas tem muito Harley aí que é casca grossa. Os caras viajam mesmo. E eles não estão aparecendo aí. Essa é a questão. Mas voltando pra Royal. Então a Royal, ela traz esse sentimento de pertencimento pra gente que nunca iria fazer isso. Uma moto que custa 20 mil. A mais cara custa 30. Então é acessível. Então essas pessoas, elas se sentiram... Elas se apropriaram da marca e viram... E seguraram com todas as forças. E elas acreditam que se... Essas pessoas que criticam... E são a maioria, né? Porque são mais do que... A quantidade de gente que critica é muito maior do que a de proprietários. E principalmente pessoas que criticam sem conhecimento mesmo. Sem querer entender a marca. A proposta de uma moto da Royal. Que não é dar pau em raiabusa. Não é correr. Não é ter potência. E se entorque. Tem todo um conceito. É verdade, gente. Por mais que isso pareça babaca quando a gente fala de motopurismo. Mas é. E muita gente não quer entender isso. E essas pessoas que provavelmente são pessoas frustradas. Que ou não fizeram parte de algum grupo quando adolescentes ou quando jovens. Elas seguram com toda a força. Eu estou falando dos babacas, tá? Dos fãs bobões. Elas seguram esse sentimento com todas as forças. Ai, não vou deixar. E elas se incomodam de tal forma que elas acreditam que todas as pessoas que criticam. Eu, o Rick, ou qualquer outro, o Marcão. E outras pessoas até que não são públicas. Elas demonizam essas pessoas. Porque essas pessoas podem influenciar mais pessoas a odiar a marca. E eles possam perder esse bastião de grupo, né? É o único lugar onde eles pertencem a algo que eles acreditam. Então, vocês estão vendo que eu estou fazendo uma teoria meio que psicológica desses malucos, né? E se vocês forem qualquer grupo de Royal. Eu digo pessoas sãs, normais, tá? Você que não simpatiza muito com essa... Em andar em bando, em grupo. Se você for num grupo de Royal. De Facebook ou WhatsApp. Você não aguenta ficar. Facebook nem tanto. Porque Facebook, você vai lá no Facebook, você entra e tal. Mas de WhatsApp. O cara que não gosta também de ficar cheirando o fufu do outro. Andando em grupo, em bando. O cara não aguenta ficar um mês num grupo desse. Porque é tanta... É tanta loucura que você vai, sãs. Você vai embora. Você fala, não, peraí. Essa galera é muito louca. Mas é isso, entendeu? Tá valendo, tá valendo mesmo. A Royal, ela conseguiu fazer o que a Honda nunca fez em 50 anos. Honda e Yamaha em quase 50 anos. A Honda nunca fez isso porque não existem grupos de rondeiros. Não tem. Que passeiam uma vez por ano. Fazem um grande passeio organizado mundialmente por ano. E tem grupos de WhatsApp. Rondeiros do Sul. Rondeiros de... Da Bahia. Rondeiros de Campinas. Rondeiros de São Paulo. Não tem. Não tem, galera. Se tiver, é uma coisa bem isolada. Mas a Royal, ela conseguiu fazer isso. Então, você tem o Royal Riders Campinas. Royal Riders Salvador. Royal Riders... Royal Riders São Paulo. Royal Riders do Inferno. Onde estão todos os fã bobões da primeira classe. E por aí vai. Então, é uma marca que realmente fez a diferença. E eu fico feliz. Mas... Essa turma, ela afasta pessoas que... Afasta e assusta pessoas que não entendem essa loucura. E não precisam viver essa loucura. Enfim. Mas... Foi muito legal a live de ontem. Muito legal. Assistam lá no canal Cilindrados. Tá bom? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo. Seja membro. Muito obrigado. Tchau.